Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que veio na caixinha do mês de outubro de 2018, aqui no quadro Rezinhas e Remembeirações. Eu tô falando simplesmente de um dos livros da minha vida, que é o Deserto dos Tátaros, do autor italiano Dino Buzzatti. E a TAG me deu essa difícil tarefa de falar sobre esse livro pela segunda vez. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro lá no meu canal, no Lido Lendo, e falar sobre um livro da vida de novo, assim é bem complicado. Eu achei super difícil, porque quando eu fiquei sabendo que a resenha desse mês era minha, sobre o Deserto dos Tátaros, eu falei, nossa, que difícil, como é que eu vou fazer, o que mais eu posso falar a respeito desse livro que eu já não tenha falado antes. Só que sim, tem bastante coisa pra falar sobre esse livro. Já é a terceira vez que eu leio o Deserto dos Tátaros e toda vez eu acho coisas novas. Então a tarefa não foi tão difícil assim como eu pensava. Só foi difícil porque a cada releitura esse livro me traz coisas diferentes, sentimentos diferentes, mesmo porque ele mexe muito comigo. Antes de eu começar a falar sobre o livro, eu preciso dizer que vai ter spoiler sim, tá? Então se você ainda não leu o livro e se pretende ler e não gosta de spoiler, deixe pra assistir o vídeo depois, beleza? Então tá, pessoal, o Deserto dos Tátaros vai contar a história de um cara chamado Giovanni Drogo, que acabou de sair da academia militar e foi designado pra servir num lugar chamado Forte de Bastiani, que é um lugar, é um forte, tá? Um castelo, uma fortaleza, responsável por proteger as fronteiras do Império, daquela região. Só que a gente não sabe onde é, o Dino Budzatti não fala exatamente qual que é o lugar, não fala onde. A gente tem umas pistas, mas não sabemos exatamente onde é. A gente só sabe que é muito importante defender essa parte desse território, essa fronteira, porque a qualquer momento os invasores podem chegar e colocar em risco todo o país. Sim, é esse nível de drama. Então, apesar de Giovanni Drogo não ter escolhido ir pro Forte de Bastiani, ele foi designado. E como militar, ele simplesmente aceita a missão e vai. Então, assim, no início do livro a gente tem toda aquela euforia de mudanças, né? Já que ele já tava enjoado de estudar na academia militar e tal, ele queria partir pro mundo, mas tem toda aquela euforia e aquela incerteza de mudanças, né? Do que que eu vou encontrar pela frente. E já desde o início do livro eu me vi nesse personagem e creio que muitos de vocês também, porque quem nunca saiu da casa dos pais, da cidade onde nasceu, pra poder estudar fora, pra poder trabalhar em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, como é o meu caso, né? Então a gente sempre fica com a incerteza de que se um dia eu vou voltar ou se... sei lá, enfim. Eu, no meu caso, eu nunca voltei. Eu sempre fui indo pra mais longe. Se eu vou voltar um dia, ainda não sei. Mas todo mundo que passa por isso carrega esse misto de euforia com incerteza, né? E o Giovanni Drogo se despede da família, da cidade e vai pro Forte Bastiani. Chegando lá no Forte, ele fica meio paralisado com a rotina do lugar, né? Porque, cara, é um lugar que não tem absolutamente nada pra fazer. E eles têm que seguir uma rotina militar, aquela rotina... então é hora pra acordar, é hora pra levantar, tem a hora de marchar, tem a hora de, sei lá, atear a bandeira, tem a hora de... de trocar de torre, tem a hora de comer... então tem hora pra tudo. E é um saco, não acontece nada. Então, ele vai e chega lá pra conversar com o seu superior e fala, cara, eu... então, eu não escolhi vir pra cá, eu fui designada pra vir pra cá e eu não tô gostando, não. Eu quero ir embora. Claro que ele não falou assim, né? Aí o chefe falou assim, olha então, Giovanni, faz o seguinte, você arruma um atestado médico, um atestado de saúde, pra justificar a sua dispensa, que aí a gente te libera. Beleza, Giovanni ficou com esse pensamento na cabeça, mas depois ele pensou melhor e falou, não, eu vou ficar mais um pouquinho porque isso vai fazer bem pra minha carreira militar, né? Isso vai ser bom pra mim. Eu vou servir então aqui um tempo, uns dois anos, depois eu peço pra sair. Só que aí, toda vez que ele ia falar com o seu superior que ele queria sair, o superior dava a mesma resposta. Então, isso não vai ser bom pra sua carreira se você abandonar assim? Fica mais um pouco. Quem sabe o ano que vem? E ele foi indo. E ele foi deixando. E Giovanni Drogo foi se envolvendo naquela rotina e quando ele viu, ele estava completamente dominado por aquela rotina e sair daquela rotina significaria muito desgaste pra ele. E é nesse ponto que a gente se enxerga novamente, que eu pelo menos me enxerguei novamente, em Giovanni Drogo. Porque quantas vezes a gente não tá numa rotina, tá cansado dessa rotina, que seja no trabalho, que seja no relacionamento, né? Que seja com amigos, na vida em família, a gente não aguenta mais, porém, mudar. Cansa a beleza, não é? É chato, vai envolver outras pessoas, vai trazer problemas pra outras pessoas, então a gente vai deixando, vai deixando. Só que nesse ponto de ir deixando a vida, meu filho, não espera não. Ela vai passando, né? Então é um livro onde aparentemente não acontece nada. Porque eles ficam esperando a invasão do inimigo e eles não vêm nunca. Claro que algumas coisas acontecem na rotina lá do Forte Bastiani que mudam um pouco o dia a dia das pessoas. Mas são coisas bem pontuais, tá gente? Aquela coisa acontece hoje, acabou hoje, amanhã não tem mais. E aí passam-se mais vários dias de marasmo. E é nesse quesito que eu achei que a escrita do Dino Buzzat é sensacional, porque ele consegue criar uma aura na gente de suspense que eu acho que nunca tinha experimentado em nenhum outro livro. Essa angústia, esse suspense de que algo vai acontecer, de que algo vai chegar. Teve aquela parte que um dos soldados precisa se ausentar pra buscar um cavalo, se eu não me engano, né? E quando ele volta, a senha pra entrar no Forte já tinha sido trocada. E ele precisava da senha nova. Só que quem não tinha a senha nova, morria. Era executado. Todo mundo conhecia o cara. Todo mundo sabia que ele tinha se ausentado rapidinho e já tava voltando. Mas como ele não sabia a senha, porque a senha trocava todo dia, né? Cês lembram? Como ele saiu antes de trocar a senha, ele não conseguia entrar com a senha, senha. E aí, o que aconteceu? Deram um tiro nele. Mataram o cara. Outro ponto de suspense, né? Que quando eles enxergaram lá, aquele ponto bem distante lá na fronteira, aquele pontinho pretinho bem distante, e eles ficaram, gente, será que é o inimigo que tá chegando? Será que é o inimigo que tá chegando? E foi aquele clímax todo. Só que quando eles foram lá numa missão, eles perceberam que eram pessoas que estavam demarcando a fronteira. Então, não era o inimigo, sabe? Então, a gente tem esses pontos de clímax no livro. E eu acho muito legal, porque tanto nós, leitores, quanto os personagens, a gente anda junto o tempo inteiro. Tanto nas sensações de incertezas, quanto nas sensações de tédio, marasmo, né? Porque, sim, tem uma hora que a gente fica cansado de ler que nada acontece. Nessa vida, quanto nas sensações de angústia e de que algo vai acontecer. E as pessoas que ficavam no forte eram tão dominadas por esse sentimento de missão e de dever, eles eram tão dominados por essa rotina, que eles tinham medo de se ausentar por um minuto que seja. Porque pensa, cara, eu posso ir ali. Já pensou? Na hora que eu for ali, o inimigo chega, como é que eu vou fazer? Então, tem muita gente que falou, Isa, cara, eu não gostei desse livro porque não acontece nada. É muito chato. Olha, e mais uma vez, eu levanto a bola do autor do Dino Putsati, porque eu já falei isso em outros vídeos, tá? Eu sempre falo isso. Quando a gente tem um livro onde o personagem é um herói, onde muita coisa acontece, a gente tem uma coisa atrás da outra acontecendo, é fácil de você colocar situações na vida desse personagem. Só que quando você tem uma história desse tipo aqui, onde nada acontece, onde tem uma rotina que os personagens são, assim, tudo, sabe, nada, é muito mais difícil escrever um livro desse tipo. Porque você tem que ter as manhas, né, você tem que ter o dom de entreter o leitor mesmo assim. Então, eu valorizo bastante quando eu pego uma história assim, tá? Mas, voltando aqui pro livro, a gente vê, então, Giovanni Drogo vendo o tempo passar, e ele tá totalmente ali naquela rotina. E aí, no final da vida dele, depois de ele ficar lá no forte por, se eu não me engano, 30 anos, ele tá fazendo uma viagem, e ele fica muito doente. Ele fica muito doente e acaba que morre num quarto de uma hospedaria, sozinho. E, finalmente, os inimigos chegam, e ele não está lá no forte pra poder proteger, pra poder cumprir a missão que ele esperou na vida toda. E quando isso aconteceu no livro, foi tão marcante pra mim, isso é tão significativo pra nossa vida, né? A gente espera por uma coisa a vida inteira, e quando a gente desiste, ou a gente não pode, a coisa vai lá e acontece. Então, esse é mais um livro onde o personagem principal não é o forte, não é Giovanni Drogo. O personagem principal é o tempo, que não perdoa. E aí, eu percebi que livros que têm o tempo como personagem principal, ou como um dos personagens principais, acabam entrando pra lista dos meus preferidos. E eu posso citar aqui o Stoner, que a gente já leu aqui na tag, e é um dos meus livros preferidos da vida, e também com A Morte de Ivan Illich. Então, são três livros onde acontece basicamente a mesma coisa. São personagens que não têm, assim, muito o que contar sobre as suas vidas. Em Stoner, até acontece um pouquinho mais de coisa, no ambiente que roda o Stoner, mas não, assim, que ele gostaria que aquilo tivesse acontecendo, sabe? E que, no final, eles se veem pensando na vida que eles não tiveram, e que poderia ter sido diferente. Mas que, mesmo assim, eles acreditam que o que eles fizeram ao longo da vida valeu a pena, mesmo tendo consciência de que não foi uma vida vivida plenamente. Então, cara, da primeira vez que eu li esse livro aqui, eu terminei abraçada nele, chorando, pensando na minha vida. A segunda vez que eu li, a mesma coisa. Minha terceira releitura, eu terminei de ler ontem à noite, já era um pouquinho tarde, e quando eu vi, eu tava olhando aqui pro horizonte, pra rua vazia, pra noite escura, de dentro aqui do meu Forte Bastiani, pensando, né, na vida, nas escolhas que a gente faz, se vale a pena ou não a gente abrir mão de umas coisas pra poder seguir com outras. Então, cara, é um livro que mexe comigo profundamente. Eu vou ler, com certeza, mais vezes ao longo da minha vida. É o tipo de livro que me deixa pensando nele vários dias, assim como aconteceu com o Stoner, assim como aconteceu com a Moto de Ivan e ele tinha vários outros aí. Então, pronto, pessoal. Eu acho que eu não tenho mais nada não pra dizer sobre esse livro. Eu acho difícil, como eu disse, difícil falar pela segunda vez em relação ao mesmo livro, e também falar de um livro que eu amo tanto, que significa tanto pra mim. Mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é muito obrigada, então, pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, gente, e brigadão. E aí